Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, já manda o seu gostei galera E gente, se inscreva aqui no canal galera que é muito importante E galera, logo com isso a gente já ativa as notificações Que é muito importante, galera, deixa muito like nesse vídeo, beleza? Caralho me dando like, quem é novo no canal não é, se inscreve, ativa as notificações Porque galera, hoje estamos aqui galera nesse joguinho, né, novamente Não sei se vocês viram, mas no último vídeo né galera É, no último vídeo desse jogo eu apresentei a cidade E hoje a gente vai estar trabalhando Como vocês podem ver galera, eu já liberei um caminhão, beleza galera? É, no último vídeo eu fui com a caminhonete Mas hoje estamos aqui com esse caminhão da horinha que vai liberando level por level, beleza? E o próximo level é o nível 6 Então galera, vamos trabalhar um pouco com esse caminhão Beleza mano? E lembrando mano, se você é novo aqui no canal, não é inscrito Se inscreve aí galera Eu vou dar um corte porque isso aqui vai me atrapalhar, beleza? E é... Bom rapaziada, já estamos aqui, beleza galera? E mano, se liga no caminhãozinho galera Olha isso gente Nossa galera, caminhãozinho super pra gente trabalhar, beleza galera? Olha isso moleque Nossa senhora moleque, ó Caminhãozinho da hora né galera? E gente, lembrando galera Esse jogo aqui ele tá disponível na Play Store Beleza galera? Então você pode ir baixando ele lá na Play Store Beleza galera? Seu celular é de 32GB, 64GB principalmente Não vai travar, não vai travar, beleza galera? O meu mesmo não trava, beleza? Porque ele é pouco MB mano Então tipo assim Pra mim gravar é susto, beleza galera? E olha mano, se eu tá lembrando Eu vou tá deixando o link do jogo aqui na descrição Beleza galera? Mano, confira o jogo, beleza galera? Porque o jogo galera Sério, vale muito a pena você Abaixar esse jogo né galera? Mesmo que você não goste mano Mas mano Abaixa galera, abaixa Só digo isso galera, abaixa Porque galera, o jogo é muito da hora Como é... Eu ia até gravar o vídeo falando Só que tipo eu não quis né e tal Mas galera, esse jogo aqui Ele parece muito de criancinha Beleza galera, eu sei Vitor Ah, Vitor não parece muito de criancinha Realmente Mas o jogo galera Ele é muito top mano Tipo, vocês não tem ideia galera É um jogo que tipo Cara, é Mano Um jogo super da hora né Deixa eu só entrar aqui galera Pra mim Pra mim Resolver um negocinho né Quem sabe galera Eu não gravo até vida real Nesse jogo né galera Vida Vida de caminhoneiro Vida de trabalho Vocês que surgerem aí Beleza galera Porque Isso aí já vai dar conta de vocês Né mano Bom, eu vou parar Eu vou parar aqui galera Porque eu vou tirar uma fotinha De thumbnail né mano Pro vídeo Eu vou esquecer de tirar a foto De thumbnail Pro mesmo né Deixa eu só ver Onde é que eu vou parar Aí, beleza Acho que eu vou parar aqui galera Eu vou tirar uma fotinha De thumbnail Beleza Então assim que eu tirar a fotinha Né mano De thumbnail Eu volto com vocês Beleza galera Porque é tipo Mano É foda galera Até eu acertar Até eu acertar O Até eu acertar A thumbnail Ó Ó Até eu acertar Eu volto com vocês Beleza rapaziada Bom rapaziada A gente viu que a fotinha Pra thumbnail Beleza galera Agora vamos guardar Né mano Nosso caminhãozinho Aqui né galera Guardar não né Puxar empreguinho Né cara Que vocês estão ligados Né galera Vamos dar play aqui Né galera Vamos né Dar uma fotinha Né Nosso caminhãozinho Bom Propagando de novo Bom rapaziada Voltei aqui galera Já Já deu aqui Né galera Agora vamos sair aqui Né gente O meu caminhão De outro lugar Pra eu sair Né galera Deixa eu ver aqui Meu caminhão tá carregado Né Como vocês estão vendo Ali né Meu retrovisor Tá carregado Por causa de caixa Explosão Né galera Uma coisa do tipo Né mano Então vamos sair aqui Galera Não Não Olha Esse cara é foda Mano Deixa eu olhar Pelo travisor Mano Esse cara é foda Né galera Bom Vamos Agora furar aqui Né galera O bom É que a gente pode cortar Dois caminhos Né Dois caminhos Nossa galera Agora chega muita notificação Mano Beleza Ai meu Deus Travou galera Por isso que chega notificação De uma vez Mano É foda Né galera Então meu caminhão Tá carregado galera Dessas caixas aqui Mano Tá ligado Acho que eu tenho que tirar O que eu combinei Né galera Pra Pro vídeo Né rapaziada Ai meu Deus Gente Calma Nessa Tinha que tá mais O bagulho ali Pô Mano Só dá Com o dente Pô Só trabalha galera Então só fiz essa entrega Beleza Mas eu vou finalizar o vídeo É um mini vídeo Pra vocês Né galera Como de costume Né Beleza Não Tá bem doido mesmo Hum Nossa galera Que trampo Gente Que trampo Galera Mano Não é fácil Eu tirar Tambinei Né galera Deixa eu tirar Tambinei Aqui Então Aê Essa aqui Vai de Tambinei Aê Beleza Galera Tirei como Tambinei Né mano Aê Level Complete Beleza Né rapaziada Então eu vou fazer Já me desbloqueou do caminhão Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Mas se você gostou do vídeo Já deixe o like Se inscreve no canal Que não foi inscrito Ative as notificações Então é isso Eu vou dar pra aqui Um forte abraço A nós Eu já falei Tirei Tirei